É os manos do forró, falando de amor E esse é pra tocar nos corações apaixonados Sempre quis te conquistar, mas você não me deu valor Só que agora tô em outra, agora tudo acabou, acabou Agora me diz se vale a pena, ignora um verdadeiro amor Enquanto você me desprezava, outra chegou e me deu valor Agora me diz se vale a pena, ignora um verdadeiro amor Enquanto você me desprezava, outra chegou e me deu valor E esse é sucesso, hein? É Volume 1! Sempre quis te conquistar, mas você não me deu valor Só que agora tô em outra, agora tudo acabou Agora me diz se vale a pena, ignora um verdadeiro amor Enquanto você me desprezava, outra chegou e me deu valor Agora me diz se vale a pena, ignora um verdadeiro amor Enquanto você me desprezava, outra chegou e me deu valor É na pegada do forrão Puxa, meu irmão Eu vou voltar pro interior e não saio do interior Olha aqui eu nasci, é lá que não quero morrer Olha eu nasci no interior, fui morar na cidade Fui fazer faculdade para trabalhar Hoje eu sou formado, agora eu sou doutor Fico no consultório lembrando do interior Deixei o que eu mais amava pra tentar na vida Fora lembrei de papai, mamãe, pra dar saudade Desde agora a vida não é só dinheiro Também tenho com amor, eu vou pegar as minhas coisas E vou voltar pro interior Oh, 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 eu vou voltar pro interior e não saio do interior Foi lá que eu nasci, é onde meus pais me criou Eu vou voltar pro interior, é lá que eu quero viver Foi lá que eu nasci, é lá que eu quero morrer Eu vou voltar pro interior e não saio do interior Foi lá que eu nasci, é onde meus pais me criou Foi lá que eu nasci, é lá que eu quero morrer Isso é os manos do forró, no pincelho diferente Olha, eu nasci no interior, fui morar na cidade Fui fazer faculdade para trabalhar Hoje eu sou formado, agora eu sou doutor Fico no consultório lembrando do interior Deixei o que eu mais amava pra tentar na vida Fora lembrei de papai, mamãe, pra dar saudade Desde agora a vida não é só dinheiro Também tem isso com amor Eu vou pegar as minhas coisas e vou voltar pro interior Oh, 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 eu vou voltar pro interior e não saio do interior Foi lá que eu nasci, é onde meus pais me criou Eu vou voltar pro interior, é lá que eu quero viver Foi lá que eu nasci, é lá que eu quero morrer Eu vou voltar pro interior e não saio do interior Foi lá que eu nasci, é onde meus pais me criou Eu vou voltar pro interior, é lá que eu quero viver Pois aqui eu nasci, aqui eu quero morrer Se me trair uma vez, eu não acredito mais Você fala quem ama perdoa, o que eu acho é quem ama não trai E se me traiu, foi porque não me amava Agora vem falando que a sua carinha é fraca Seu amor que é vagabundo, seu amor que é vira lata O seu amor que é fraco, não é sua carinha é fraca Seu amor que é vagabundo, seu amor que é vira lata O seu amor que é fraco, não é sua carinha é fraca Seu amor que é vagabundo, seu amor que é vira lata O seu amor que é fraco, não é sua cara, ninguém é fraca Seu amor que é vagabundo, seu amor que é vilata O seu amor que é fraco, não é sua cara, ninguém é fraca Ei, modão apaixonado, isso é os manos do forró, fazendo o diferente Se me traiu uma vez, eu não acredito mais Você fala quem ama perdoa, o que eu acho é quem ama não trai E se me traiu, foi porque não me amava Agora vem falando, que a sua carinha é fraca Seu amor que é vagabundo, seu amor que é vilata O seu amor que é fraco, não é sua cara, ninguém é fraca Seu amor que é vagabundo, seu amor que é vilata O seu amor que é fraco, não é sua cara, ninguém é fraca Seu amor que é vagabundo, seu amor que é vilata O seu amor que é fraco, não é sua carinha é fraca Seu amor que é vagabundo, seu amor que é vira lata O seu amor que é fraco, não é sua carinha é fraca Amor vira lata Os Manos do Forró Vou com a vida de luz para uma simplesinha Eu deixo uma emoção para uma casinha Só vai estar com você E toda noite dormir de conchinha Toco meu Lamborghini para uma carroça Eu deixo essa cidade e vou morar na rosa Só vai estar com você Meu que me importa Os Manos do Forró É na pegada do Piseu Você na cidade, novidade e luz Você nasceu na rosa, novidade e luta Mas pra ter você, eu largaria tudo Não é dinheiro que traz felicidade Feliz é quem tem amor E se não tiver você, tudo pede um valor Troca a vida de luz para uma simplesinha Eu deixo uma emoção para uma casinha Só vai estar com você E toda noite dormir de conchinha Troca o meu Lamborghini para uma carroça Eu deixo essa cidade e vou morar na rosa Só vai estar com você Eu que me importa Troca a vida de luz para uma simplesinha Por uma casinha Só vai estar com você E toda noite dormir de conchinha Troca o meu Lamborghini para uma carroça Eu deixo essa cidade e vou morar na rosa Só vai estar com você Eu que me importa E essa é mais um do meu irmão Lucas Prata Tamo juntos, meu parceiro Nasci na cidade, novidade e luz Você nasceu na rosa, novidade e luta Mas pra ter você, eu largaria tudo Não é dinheiro que traz felicidade Feliz é quem tem amor E se não tiver você, tudo pede um valor Troca a vida de luz para uma simplesinha Eu deixo uma emoção para uma casinha Só vai estar com você E toda noite dormir de conchinha Troca o meu Lamborghini para uma carroça Eu deixo essa cidade e vou morar na rosa Só vai estar com você Eu que me importa Troca a vida de luz para uma simplesinha Por uma casinha Só vai estar com você E toda noite dormir de conchinha Troca o meu Lamborghini para uma carroça Eu deixo essa cidade e vou morar na rosa Só vai estar com você Aqui me importa Tchau, 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 tchau Os manos do Corral Vote em mim pra ser o candidato do seu coração É na pegada do forró Puxa, meu irmão Logo quando eu vi você pela primeira vez Parado de olhando, confesso, me apaixonei Aí eu fui chegando pra ficar bem do seu lado E logo perguntei se você tinha namorado Com um olhar envergonhado respondeu pra mim Eu não tenho ninguém, meu coração está sozinho Tô procurando alguém pra começar uma relação Olhando em seus olhos comecei a se falar Cartinha de olhos claros não precisa procurar Eu gostei de você e tomei uma decisão A partir de agora eu sou um pré-candidato Do seu coração Do seu coração A partir de agora eu sou um pré-candidato Do seu coração Do seu coração Gatinha não precisa procurar mais não Logo quando eu vi você pela primeira vez Parado de olhando, confesso, me apaixonei Aí eu fui chegando pra ficar bem do seu lado E logo perguntei se você tinha namorado Com um olhar envergonhado respondeu pra mim Eu não tenho ninguém, meu coração está sozinho Tô procurando alguém pra começar uma relação Olhando em seus olhos comecei a se falar Cartinha de olhos claros não precisa procurar Eu gostei de você e tomei uma decisão A partir de agora eu sou um pré-candidato A partir de agora eu sou um pré-candidato Do seu coração Do seu coração Gatinha não precisa procurar mais não E de quem é esse suíte? E são os manos do amor Falando de amor Os manos do forró Olha que puxa, meu irmão É na pegada do forró Vem comigo assim Olha, cê lembra aquele dia que eu te confiei Deixei meu coração nas suas mãos mais outra vez Pensei que dessa vez seria tudo diferente Uma história de amor que começava novamente Só que meu coração mais uma vez se enganou Errado ele tava e quando você confiou Mas não vou ficar triste com essa sua traição Hoje aqui superei, te tirei do coração Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Por você Por você Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Por você Isso é pra falar de amor Vem com os manos do forró Olha, cê lembra aquele dia que em ti eu confiei Deixei meu coração nas suas mãos mais outra vez Pensei que dessa vez seria tudo diferente Uma história de amor que começava novamente Só que meu coração mais uma vez se enganou Errado ele tava e quando você confiou Mas não vou ficar triste com essa sua traição Eu já que superei, te tirei do coração Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Por você Por você Por você Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Por você Oh 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 Os Manos do Forró Eu te dei um oi Você respondeu tão gentilmente E o tempo foi passando Eu fui me aproximando Me apegando também Do apego virou amor Não teve jeito O meu coração Boteu mais forte no peito Te fiz um pedido Responde que sim Eu e você Até o fim Vem ficar comigo Fica do meu lado Vem meu amor Estou apaixonado Vem ficar comigo Me dê um abraço Vem meu amor Já dei um primeiro passo E pra ficar bonito Canta com a gente Cláudio favorito Deixa comigo Manos do Forró Pra quem tá apaixonado Essa de mais Eu te dei um oi Você respondeu Tão gentilmente E o tempo foi passando Eu fui me aproximando Me apegando Me apegando também Me apegando também O apego virou amor Não teve jeito O meu coração O meu coração Bateu mais forte no peito Te fiz um pedido Responde que sim Eu e você Até o fim Vem ficar comigo Vem ficar comigo Fica do meu lado Vem meu amor Estou apaixonado Vem ficar comigo Me dê um abraço Vem meu amor Já dei o primeiro passo Já dei o primeiro passo Vem ficar comigo Fica do meu lado Vem meu amor Estou apaixonado Vem ficar comigo Me dê um abraço Vem meu amor Já dei o primeiro passo É Glauco o favorito E os manos o porró Junto e misturado Segura que eu quero ver Meu irmão Um dia vai chegar Nosso momento Todo dia eu sonho Com o nosso casamento Eu não vejo a hora De chegar este momento Tão lindo Vou estar no altar Ali te esperando Vendo você entrar Vestida de branco Sou lindo As lágrimas vão rolar De tanta emoção E o amor vai transgordar De dentro do meu coração Vou ser o homem mais feliz Quando te perguntar assim Quem me ama na saúde Na doença Na riqueza Na pobreza Na alegria Na tristeza Até que a morte nos separe Até você dizer que sim Você pode ter certeza Que a minha resposta vai ser a mesma Os manos do porró É a paixão de nós Todo dia eu sonho Com o nosso casamento Eu não vejo a hora De chegar este momento Tão lindo Tão lindo Tão lindo Vou estar no altar Ali te esperando Vendo você entrar Vestida de branco Sorrindo As lágrimas vão rolar De tanta emoção E o amor vai transgordar De dentro do meu coração Vou ser o homem mais feliz Quando te perguntar assim Quem me ama na saúde Na doença Na riqueza Na pobreza Na alegria Na tristeza Até que a morte nos separe E você dizer que sim Quem me ama na saúde Na doença Na riqueza Na pobreza Na alegria Na tristeza Até que a morte nos separe Até você dizer que sim Você pode ter certeza Que a minha resposta Vai ser a mesma Os manos Do forró Vote em mim Pra ser o candidato Do seu coração É na pegada É na pegada do forró Poxa, meu irmão Logo quando eu vi você Pela primeira vez Parado de olhando Confesso me apaixonei Aí eu fui chegando Pra ficar bem do seu lado E logo perguntei Se você tinha namorado Com um olhar envergonhado Respondeu pra mim Eu não tenho ninguém Meu coração está sozinho Tô procurando alguém Pra começar uma relação Olhando em seus olhos Olhando em seus olhos Comecei a se falar Catinha de olhos Não precisa procurar Eu gostei de você E tomei uma decisão A partir de agora Eu sou um pré-candidato Do seu coração Do seu coração A partir de agora Eu sou um pré-candidato Do seu coração Do seu coração Gatinha não precisa procurar mais não Logo quando eu vi você Pela primeira vez Parado de olhando Confesso me apaixonei Aí eu fui chegando Pra ficar bem do seu lado E logo perguntei Se você tinha namorado Com um olhar envergonhado Respondeu pra mim Eu não tenho ninguém Meu coração está sozinho Tô procurando alguém Pra começar uma relação Olhando em seus olhos Comecei a se falar Catinha de olhos Não precisa procurar Eu gostei de você E tomei uma decisão A partir de agora Eu sou um pré-candidato Do seu coração Do seu coração A partir de agora Eu sou um pré-candidato Do seu coração Do seu coração Gatinha não precisa procurar mais não E de quem é esse swing Os manos do forró É na pegada do piseiro Sabe aquela carta que eu te escrevi Eu tô achando que você não leu Eu te escrevi com o meu coração Eu só queria te pedir perdão Aquela carta que você jogou fora É o motivo que você vinha agora Me encorando e pedindo pra voltar E agora eu Eu já escolhi alguém que dá valor Você não me queria Você me esnobou Pegou a minha carta Depois jogou fora Bicho eu nem te conto como eu tô agora E agora eu tô feliz já com outra mulher Saiba procurar alguém que te quer Não é contor de fada mas terminou lindo Você saiu chorando e eu saí sorrindo E agora eu tô feliz já com outra mulher Saiba procurar alguém que te quer Não é contor de fada mas terminou lindo Você saiu chorando e eu saí sorrindo E pra cantar com a gente Chega mais Marquinhos Deixa comigo Manos do forró Sabe aquela carta que eu te escrevi Eu tô achando que você não leu Eu te escrevi com o meu coração Eu só queria te pedir perdão Aquela carta que tu jogou fora É o motivo que você vinha agora Me encorando e pedindo pra voltar E agora eu Eu já encontrei alguém que dá valor Você não me queria Só me esnobou Pegou a minha carta Depois jogou fora Bicho eu nem te conto como eu tô agora Agora eu tô feliz com outra mulher Que sai pra procurar alguém que te quer Não é contor de fada mas terminou lindo Você saiu chorando e eu saí sorrindo Agora eu tô feliz com outra mulher Que sai pra procurar alguém que te quer Não é contor de fada mas terminou lindo Você saiu chorando e eu saí sorrindo Marquinhos Gomes e os Manos do Forró Junto me estudar Valeu garoto Os Manos do Forró Se é pra falar de amor Fala comigo bebê Isso é os Manos do Forró Eu te dei um oi Você respondeu Tão gentilmente E o tempo foi passando Eu fui me aproximando Me apegando também O apego virou amor Não teve jeito O meu coração Bateu mais forte no peito Te fiz um pedido Responde que sim Eu e você Até o fim Vem ficar comigo Fica do meu lado Vem meu amor Estou apaixonado Vem ficar comigo Me dê um abraço Vem meu amor Já dei um primeiro passo E pra ficar bonito Canta com a gente Cláudio favorito Deixa comigo Manos do Forró Pra quem tá apaixonado Essa é demais Eu te dei um oi Você respondeu Tão gentilmente E o tempo foi passando Eu fui me aproximando Me apegando também O apego virou amor Não teve jeito O meu coração Bateu mais forte no peito Te fiz um pedido Responde que sim Eu e você Até o fim Vem ficar comigo Fica do meu lado Vem meu amor Estou apaixonado Estou apaixonado Vem ficar comigo Me dê um abraço Vem meu amor Já dei o primeiro passo Vem ficar comigo Fica do meu lado Vem meu amor Estou apaixonado Vem ficar comigo Me dê um abraço Vem meu amor Vem meu amor Já dei o primeiro passo É cláu com favorito E os manos do porró Junto e misturado Segura que eu quero ver Meu irmão Os menos E quando os manos estão tocando Todo mundo gosta Segura só essa lapada Essa batida nossa Olha só nosso swing Sente só nosso gravão Os manos estão chegando Pra tocar no paredão E quando os manos estão tocando Todo mundo gosta Segura só essa lapada Essa batida nossa E vem curtir nosso swing Sente só esse gravão Os manos estão chegando Pra tocar no paredão Segura essa lapada Segura essa lapada aí As manos do porró Vem a dançar Vamos curtir Segura essa lapada Segura essa lapada aí Os manos do porró Vem a dançar Vamos curtir Segura essa lapada Segura essa lapada aí As manos do porró Vem a dançar Vamos curtir Segura essa lapada Segura essa lapada aí Os manos do porró Vem a dançar Vamos curtir E quando os manos tá tocando todo mundo gosta Segura só essa lapada, essa batida nossa Olha só nosso swing, sente só nosso gravão Os manos tá chegando pra tocar no paredão E quando os manos tá tocando todo mundo gosta Segura só essa lapada, essa batida nossa E vem curtir nosso swing, sente só esse gravão Os manos tá chegando pra tocar no paredão Segura essa lapada, segura essa lapada aí As manos do forró, vem a dançar, vamos curtir Segura essa lapada, segura essa lapada aí Os manos do forró, vem a dançar, vamos curtir Segura essa lapada, segura essa lapada aí As manos do forró, vem a dançar, vamos curtir Segura essa lapada, segura essa lapada aí Os manos do forró, vem a dançar, vamos curtir E os manos do forró, vem dançar com nós Os Manos do Forró Os Manos do Forró E se quiser dançar, pode chamar que eu vou Hoje ninguém me segura, porque tô que tô Tô sozinho na pista, afim de dançar E tô caçando uma gatinha que é pra poder namorar Ei, bancadão, e essa é pra tocar nos paredão de som Hoje eu vou sair, eu vou curtir com a mulherada E eu tô que doidodinho pra chegar lá na balada Tá cheio de menina querendo dançar E elas vão chegando pra ficar perto de mim Tô querendo o que elas querem, hoje eu tô facinho Elas estão vindo, tão chegando pra cá Essas meninas estão loucas, loucas pra dançar E se quiser dançar, pode chamar que eu vou Hoje ninguém me segura, porque tô que tô Tô sozinho na pista, afim de dançar E tô caçando uma gatinha que é pra poder namorar E se quiser dançar, pode chamar que eu vou Hoje ninguém me segura, porque tô que tô Tô sozinho na pista, afim de dançar E tô caçando uma gatinha que é pra poder namorar Hoje eu vou sair, eu vou curtir com a mulherada E eu tô que doidodinho pra chegar lá na balada Tá cheio de menina querendo dançar E elas vão chegando pra ficar perto de mim Tô querendo o que elas querem, hoje eu tô facinho Elas estão vindo, tão chegando pra cá Essas meninas estão loucas, loucas pra dançar E se quiser dançar, pode chamar que eu vou Hoje ninguém me segura, porque tô que tô Tô sozinho na pista, afim de dançar E tô caçando uma gatinha que é pra poder namorar E se quiser dançar, pode chamar que eu vou Hoje ninguém me segura, porque tô que tô Tô sozinho na pista, afim de dançar E tô caçando uma gatinha que é pra poder namorar Os Manos Os Manos Olha o Gordinho aí Olha o Magrinho aí também Os Manos tá tocando pra ganhar nota de 100 Olha o menino aí, fazendo o chão levanta a porta Abre os paredão e toca os Manos do Borró Poxa meu irmão É o CD, o Gordinho Magro em 2021 É na pegada do Piseiro E a galera tá dançando nosso pancadão Ouvindo no carro de som nosso swingão Olha você que tá de fora, chega vem pra cá Esse swing é bem gostoso e foi feito pra dançar E quando os Manos cantam A galera balança Esse forró O dia Tô temendo os paredão É o Gordinho e o Magrinho agitando a multidão Olha o Gordinho aí Olha o Magrinho aí também Os Manos tá tocando pra ganhar nota de 100 Olha os menino aí Fazendo o chão levanta a porta Abre os paredão e toca os Manos do Borró Olha o Gordinho aí Olha o Magrinho aí também Os Manos tá tocando pra ganhar nota de 100 Olha os Menino aí Fazendo o chão levanta a porta Abre os paredão e toca os Manos do Borró Venha curtir Com o Gordinho e o Magrinho Bota pra moeda, irmão E a galera tá dançando nosso pancadão Ouvindo no carro de som nosso swingão Olha você que tá de fora, chega bem pra cá Esse swing é bem gostoso e foi feito pra dançar E quando os Manos cantam A galera balança Esse forró O dia Tô temendo os paredão É o Gordinho e o Magrinho agitando a multidão Olha o Gordinho aí Olha o Magrinho aí também Os Manos tá tocando pra ganhar nota de 100 Olha os Menino aí Fazendo o chão levanta a porta Abre os paredão e toca os Manos do Borró Olha o Gordinho aí Olha o Magrinho aí também Os Manos tá tocando pra ganhar nota de 100 Olha os Menino aí Fazendo o chão levanta a porta Abre os paredão e toca os Manos do Borró Abre os Paredão e toca os Manos do Borró Abre os Paredão e toca os Manos do Borró Agora o Gordinho e toca os Paredão e toca os Manos do Borró